Esse episódio é um oferecimento Devir Olá pessoal, meu nome é Falso Sanzi Estamos aqui em mais uma caixa de correio Pra mostrar pra vocês recebidos da Devir Último caixa de correio do ano Na virada, com camisa da virada E a gente vai mostrar pra vocês o que é que vem aqui E são spoilers do que vem por aí na casa, né? No Instagram, no Youtube, aqui no Youtube Então vamos dar uma olhada pra ver O que é que eles trouxeram pra gente mostrar pra vocês Essa caixona tá aqui E eu queria fazer esse vídeo na virada Tipo, no dia 31, na verdade Que eu acho que vai tá saindo agora com esse vídeo E aí, não deu tempo pra mandinha vir fazer esse unboxing gigantesco Porque ele tá com a amiguinha E aí, né? Balanceou aí e eu não podia esperar Porque dia de virada é dia de botar jogo na mesa E aí tem uns jogos muito legais aqui E eu não posso perder a oportunidade de ter pessoas pra jogar Tem que aproveitar as oportunidades E como sempre, agradecendo a Devy Muito obrigado pela parceria Vocês são demais Apoiando a geração de conteúdo Tem uma sacolinha Ah não, tem um papel Mas então, muitos cheats Eita, que eu acho que vou ter que Colocar aqui do lado E depois mostrar pra vocês Pra quem acompanha o Instagram Vai saber que tem vídeos Falando um pouco sobre os lançamentos de final de janeiro Pela Devy Entre eles, vai ter o Mil Fiori Ou My Fiori O sotaque Acho que é italiano Nós somos fabricantes de vidro Tem um tabuleiro Você vai fazer combinhos Quando você vai colocando esses vidrinhos E tendo pontos adicionais Pra quem colocar primeiro É um jogo bem bonito Né, Jean? Na verdade, Jean disse que o tabuleiro é feio Ele é um feio bonito E aí quando você vai botando os vidrinhos Vai ficando mais bonito o jogo Esses combos que você vai fazer através das cartas E colocando suas peças de vidro lá E aí quem conseguir mais combinhos Ganhar mais pontos Fabricando seus vidrinhos Vence o jogo Mil Fiori Essa belezura tá com a gente O Lacrimossa É um jogo Tipo assim A Devy tem jogos que se destacam todo ano As Ruínas Perdidas de Arnak Depois foi Bitopo E aí o Lacrimossa veio pra ser aquele jogo Que vai se destacar Durante esse primeiro semestre de 2023 Tá chegando aí Nas casas brasileiras Nas lojas do Brasil É um jogo belíssimo É um jogo muito bonito Mas eu fico imaginando Se o design gráfico dos jogos originais De Devy São feitos pela mesma pessoa Eu tenho que ver depois Não vou botar na legenda Não Porque eu quero que esses vídeos saiam ainda hoje Então Mas eu vou perguntar pra galera Pra saber se O cara do Bitopo O cara do Lacrimossa É todo o mesmo design gráfico Que ele tá caprichando Ou a equipe de jogos originais da Devy Estão caprichando muito nos seus jogos Principalmente aqueles que eles tipo Não tem filme do Oscar Que a gente olha assim pro FIFA Esse é filme do Oscar Esse filme foi feito pra ganhar o Oscar Então Tem jogos da Devy Que eles fazem Que a gente olha assim Eita Esse aqui é pra se destacar mesmo Só o Red Catidro Que foi pego de surpresa Assim Porque Não é bem simplesinho Visual E tal Mas Foi um jogaço também Mas Lacrimosa Vem com esse Cara Beleza Absurdos Temos Onirim Onirim É um jogo bem conhecido O legal desse jogo Dessa versão aqui É que vem com 7 expansões inclusas É um jogo que você pode jogar solo Ou com 2 jogadores Zigacia Se eu me lembrei Ele gosta muito desse jogo Tem uma arte Bem bonita Bem assim Bem Original Isso É uma arte bem original dele É um jogo onde você vai Andar pelo pesadelo E tentar evitar as armadilhas Muito legal Com certeza Um conteúdo rápido Pra gente fazer Pra você já saber mais Sobre Onirim Temos novos Exits O Portal Entre Mundos Que é aquele que eu tava achando Que Descubram 7 mundos fantásticos Então a gente vai Desvendando os mistérios E fazendo O que parece Lembra do Exit Quando você gira Tem vídeo aqui no canal Quando você vai Girando assim Pra descobrir As respostas Aí não Círculo Aí parece que Esse aqui Você vai descobrindo As respostas Que vai levar você Pra outro mundo Pra outros enigmas E aí você vai Indo pra um mundo E outro Então muito legal É o nível avançado Portal Entre Mundos Temos outro aqui O Labirinto Amaldiçoado Esse aqui é nível Principiante E é um jogo Onde você vai ficar preso Naqueles labirintos De castelo E aí você vai tentar Desvendar os mistérios Pra escapar Desse local Então Minha Exit Muito legal É um Um jogo Mini-evento Porque você Você vai jogar Só uma vez Porque teoricamente Você vai rasgar coisa Vai destacar coisa Pra poder desvendar os mistérios Mas gosto bastante Da experiência Dos Exits Olha só Maze Escape Cryo Sea Eu ainda estou chorando Lá Com desafios Com desafios muito grandes Pra você que gosta De jogos de puzzle E jogar sozinho Enquanto está passando o tempo E sim Tá talvez Mas aí fica rindo Da cara do jogo Quando ganha E agora Isso aqui Que eu estava fazendo Propaganda Bastante pra Amanda É o Maze Escape É um jogo de labirinto Mas pra crianças A idade é 8 mais Mas eu vou fazer Minha criança Ver se ela consegue Resolver alguns mistérios Do Maze Escape Muito legal Versão pra criança Kids Temos o Red Seed Um jogo cooperativo Onde a gente vai Juntos Tentar detonar Vários chefões Reis Porque é Red Seed Reis malvados E aí Esses reis vão atacar a gente E tirar nossa vida também Que aí Representa com A perda das cartas Que a gente tem Pra usar contra eles Então é um jogo Onde você vai ter que Utilizar bem suas cartas Pra poder Eliminar os reis Malvados E conseguir terminar Detonando o último rei E ainda assim Todo mundo vivo Eu não sei se dá Pra todo mundo morrer Ou se dá Pra sobrar uma pessoa E vencer ainda o jogo Mas é pra 1 a 4 jogadores Resist Com R também Red Seed Esse aqui é um jogo De tramóias Na corte São várias maneiras Que você pode pontuar E aí você vai colocando Essas cartas No jogo E Quem chegar a 31 pontos Primeiro Vence o jogo Com certeza Deve ter maneiras De atrapalhar os outros jogadores Atrapalhar os combinhos Que a pessoa está tentando fazer Esse parece bem simples E bem divertido Red In Temos o Inter Peguei Quase Ii embora O Inter é um dos Mais um jogo Da linha Pocket Original da Devi O Inter faz parte De uma série De 4 jogos Que ainda estão por vir Então a gente imagina Que venham As outras estações do ano É um jogo Pra 2 jogadores Dispondo na mesa Vai ter 2 fases Uma fase de colocar As cartas E as suas fichinhas Tentando protegê-las E aí Na segunda fase Você vai Descongelando as cartas E vendo quem vai ficar Com mais fichas No final do jogo Na mesa Quem tiver mais fichas Vence Então pessoal Mais uma vez Jogos para todos os gostos A Devi está trazendo aí Muito obrigado Devi Por esses lançamentos Pra gente divulgar Pra galera O Lacrimosa Já pode ser encontrado Os Exes Já pode ser encontrado E o Malifiori Onirin Regine Winter Regisseed Ah os meus escapes Já podem ser encontrados Também Mas esses aqui Malifiori E Onirin Tá chegando no final de janeiro Pra vocês Mas a gente recebeu Com antecipação Pra mostrar pra vocês Conteúdo sobre esses jogos Então é muito importante Muito importante Que você diga aí nos comentários Qual desses jogos Você quer ver Pra se preparar Pra final de janeiro Que tá chegando aí Nas lojas Que você acompanha Se você gostar desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos Na descrição desse vídeo Tem links Pra ajudar o canal Seja o padrinho Ou madrinha Da Casa NerdLol E participe do grupo Exclusivo E também tem A Bravo Jogos BravoJogos.com.br Cupom Casa NerdLol Tudo maiúsculo Garanto pra você Brindes em suas compras Então dá uma olhada Na Bravo Ver se esses jogos Já estão por lá Pré-vendas E coloca o cupom Pra ajudar a gente também E se ajudar Com vários brindes Tá bom? Então até a próxima pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto